O fone estou olhando eu mesmo, não, troquei, eu estou com o DAS PYTHEN Ele caiu na minha correta dele, matei, com três caras derrubei dois, derrubei três Meu filho Chelsea, mas tudo bem Ah, cala a boca, você está torcendo para o Palmeiras com certeza Eu sei que você é verdão lá no fundo Ah, acho que tem cara de palmeirense, não É de palmeirense, é É que eu pensei que você ia pegar as armas junto comigo Mas aí é um monstro Não, não lembrei das armas Ah, mano, na moral Isso é muito ruim, cara Ah, isso é... Um, dois Mg não dá Já morri, ó Mamazda Mamazda Vai, vai, vai Sai daí que a gente vai tomar Ah, dá drop shot Meu Deus, ele entrou aqui, ele entrou aqui Tá, tá Matando esse carro, é Acho que eles eram E esse ele estava além, mas ele estava parado, né Estava desequitar, então foi cagado Outro atleta na rua Peguei atleta na rua É o três estão Tô fudido, cara Tem aqui, o? Caralho, mano Tem mais, velho Tem mais aqui, eu acho Ele está primeiro e segundo andar aqui, mano Primeiro e segundo Vou pilotar Seu companheiro entrou no Gulag Ele pode remobilizar se sobreviver Meu Deus, cara O cara está me marcando aqui, mano Não, não é possível, mano Onde que é, gente? Eu estou em cima aqui, mas não vivo Não tem a truta Acho que eles vazaram Vai ficar material O pior de tudo é que eu não vou até a caixa Posso Dá para subir aqui, dá Ai, corre, 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 corre Ah, não Ah, não Não, vou mover Ah, não, você chega Confia Meu Deus, meu Deus Deu o delayzinho da levantada, cara Eu slidei, mano Eu estava olhando o mini mapa, mano Na hora Eu estou indo Você acha um contrato aí, se é algo mal que eu uso Olha o balão Até a save bater não vai ter nada, mano Ih, dropar uns cara aí em você de balão, hein, ó Marquei WTF Vou pegar o balão e vou colar aí Meu Deus, eu fui muito lixo agora, mano Na moral Não E o Mascada está me xingando muito, velho Pera, pera, pera aí Como assim? Você está assistindo a gameplay E não deixou o like ainda? Ele é louco Você é louco Deixa o likezão, mano O que custa? É de graça Ainda se inscreve no canal E também ativa o sininho Para você não perder os próximos vídeos Beleza? Curta o resto da gameplay, mano Tamo junto Caralho, tem muita gente, meu Deus Acho que era o cara voltando do Gulag também Pode ser No timing Nossa, ter subido no negócio É, no time O computador, mano, estou só Já, já, eu estou desmaiando aqui, mano A coisa que não é só sete é dormir em live Dormir em live? De novo? É o remake? É o remake Vem, sai essa puta Já estão atravessando lá no meio do lugar do ó Tá lá no frente, ó É Tá lá no frente, ó Tá aí, cara Ó o hackei, ó Boa, perdeu o armor Boa Tem mais um lá, hein Do arco viver Sem colete ali, ó No roxo, no roxo No roxo Localização marcada No roxo novamente Sem colete atrás aqui, ó Atrás aqui, ó Sem colete Ok Derubado, derubado É, dentro do galpão Tá vendo aqui Ah, eu estou vendo Desculpa, calma É que já atravessou alguns desses caras Já atravessaram Tá de sniper, tá de sniper ali, ó Ai, tem dois Tem dois aqui comigo, cara Não Meu Deus Espera, Gabe Ai, vai, vai Tirei o armor de um Meu Deus do céu Nossa, ele acabou O do Treyhard, mano Esse cara aí, né Ai, estou vendo outro sniper na direita, ó Nossa esquerda é minha, véi Vacilei, vacilei demais Em cima É em cima, é em cima Ai, estou fechado Vou fechado Derrubei um Ah, a gente joga pra caralho Vai tomar no cu do seio O solalmbado Eu não dei a calma Porque aí eu ia confundir mais, né Acho Entendi É, eu ia começar a falar Então eu falei, não Ele já está aí todo lugar Mas era você jogando pedra? Era, era Ele me ajudou Eu vi a pedra batendo e falei Ah, o vagabundo vai estar aqui Foi, foi eu que joguei a pedra O vagabundo está aqui, mano Eu vou dirigir Opa, aqui na minha frente Foda-se, eu dirijo Tá, mano Como é que eu erro esse tiro, véi? Nossa, esse pegado é parecido Ah, filho da puta Vou no Varona Embaixo da ponte Sem água Mas embaixo da ponte Tem que correr Que a safe está Prendendo eles Os caras te derrubarem Eu não consigo te reviver, mano Por causa da safe Não, não, Matera Espera aí Não, não Vai embora Você não vai morrer Não vai morrer não Tinha um que já tinha subido aqui Corre, 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 corre Vem, vem, vem Vem no carro, vem no carro Não, dá para ir Dá para ir Carai, quase que você bloqueia ele dentro do guard Não, não É de ré atravessa É de boa Desceu? Peguei um aqui Ah, esse é quatro, velho Meu Deus, tem mais, tem mais Ai, cara, eu atirei em você Ele me derrubou Ele está dentro É verdade Ai, a área, velho Ué? Nossa senhora Matou? Deu? Conseguiu sair? Boa, boa Consegui Matei o Rambo Aqui era outro time O Rambo era provavelmente do time lá Que o bateram morreu Cara, quando você saiu Eu atirei em você E ele estava dentro, cara Meu Deus Que barbeiragem É, eu vi que eu tomei tiro Eu achei que era ele Fui eu, não Fui eu Barbeiragem É Ai, ele estava lá dentro Eu não sei se aqui embaixo de mim tem gente Sei que aqui dentro tem um Certeza absoluta Ai, tá vindo atrás de mim É, vem Vem, manito Vem Aqui nós tem time pra proteger Aqui nós tem time pra proteger Manitos, manitos Eu to louco pra jogar campeonato pra ver como é que vai funcionar esses deploy mano Tá na loja ali Deploy essas munições Não sei se essa munição vai Essa munição eu acho que vai valer pelo menos Pô, essa munição seria da hora Tipo, você deita o cara de longe Ai o cara não consegue ser revivido É Nossa, tem maiores paradas da hora mano Pelo nem game essa partida Uh, achei aquele negócio de salvar dentro do gás Delícia Eu ia perguntar dele agora Se eu já usou Pô, esse bagulho, você imagina dentro do jogo Tá ligado Tipo Tá, na torre do áudio Ai, ai, ai Ruxou, ruxando, ruxando Ruxando, ruxando Cicolete No cover Quer dizer, mais ou menos Se não aporto É, deixa que eu rio, Rave Quer que eu rio? É Eu to sem arma Tem um cara perto de vocês ainda Eu tenho certeza Tem um cara perto de vocês Tá calma Onde é que é? Onde é que é? Tá, tá, calma Tem dois de vocês Peguei, peguei Derrubei o cara que tá tirando vocês Um cara só Um cara Um cara só Tá faltando Tem arma Tem arma Cara, tá um tiro, velho Ele tá na merda mesmo Esse cara tá na merda, velho Um tirinho Ele tá atrás do bagulho aí, velho Tá deitado aí Eu vou pegar, vou pegar Ele continua correndo Ele tá correndo Peguei e não caiu direto, cara Pegou boa Que coisa, hein Que coisa, patela Tem plaquinha? Não tem Pega aquela brindagem Pega a brindagem Pega a brindagem Pena azul, ó Vocês querem que eu vou comprar a caixa pra vocês? Vocês estão tudo sem perk Não Eu peguei a classe do cara lá Eu peguei abrindo o cara lá Aqui nós temos um pra caralho, ó Vou comprar Vou comprar a caixa Não tem que ver Ali, ó Onde está ali no roxo também, viu? Roxo também, gente No roxo O meu tá sem cor também, mano Achei estranho Pensando que era no meu monitor Agora voltou Ah, não Agora sumiu de novo Ah, quando eu saio do círculo Correu pela direita, viu? Correu pela direita Correu pela direita Quando eu saio da próxima safe, ó Entra e sai, story Tá vendo a linha branca? Acho que tem pra esquerda também Quando você vem pra cá fica sem cor Lá dentro tem cor Deixa eu ver Aqui batera marcada Eu derrubei um Ah, tô vindo aqui pela direita Ah, agora eu fiquei sem cor pra sempre Bugou pra mim Agora eu tô sem cor Ah, agora eu fiquei sem cor Aqui dentro eu tô com cor Aqui eu tô com cor Aqui eu tô com cor Aqui tá dentro desse saco Peguei Peguei A gente brincando de cor E eles lá tretando É verdade Como é que vocês f*** Começou Peguei, peguei Sai daqui com sua merda Sem água e estou Morreu pra caralho Vai tomar no cu, pô Tem mais que tem mais O cara mandou tomar no cu, japonês Ficou p*** Mais um? Fica aqui fora esperando, ô Fica fora Fica fora Fica fora Tá fazendo contrato aí o cara Só pode Tá tossindo Tá tossindo Já vi, já vi Aqui, ó Pô, eu Pô 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 Aqui vinha com uma cor Aqui fica sem cor Os caras ali Tem um cara aqui, ó Os caras Os caras mataram o giro, legal Os caras mataram o giro, legal Os caras mataram o giro, legal Que nem fazendo nada, tá ligado Pô, mas é só nessa região, cara É a região, não é o círculo É a região É nessa região, é É a região do bunker Será que é por causa disso? Não, mas é o bunker é aqui, ó É embaixo de nós Ó, tem um ataque de dispersão sobre nós Vou pegar, vou pegar Cara, um cara tá me vendo da onde, velho Se a gente não host, filhopo, cuidado Onde que é, aqui? Aqui também tá sem cor, sim Caiu um cara aqui no verde Caiu um cara no verde, Gabe Esse cara tá vazando aqui Nossa, me salvaram muito Eu encosto Tá, tem mais, hein Mirem na caixa, gente Eu tinha visto um cara na caixa Ali, japonês, ali japonês marcado Tô vendo Sem armor Vai tomar no cu Tira armor Tira armor pra mim, japonês É isso que é bom Tem placa, vai até Tenho, tenho, tenho Vou botar aqui dentro Vou jogar ataque super só ali na casa que eu vi Valeu, valeu Mas gente, tem esse cara que tava te snipando Ele não morreu, Gabe Não morreu, cara E ele tinha uma visão muito boa Que direção Do azul Agora vai tá dentro da... Não tá safe Mano, eu matei um cara aqui, mano Será que ele não... Será que a gente matou agora? Será que a gente matou agora? Aqui, ó Pode ser Pode ser que ele caiu direto? Não A gente finalizei ele Enquanto ninguém tá mirando Vou de paraquedas hoje, mano Essa caixinha não tem cor Aqui tem cor Tá com cor Fica comigo Aqui tá sem cor Aqui tá sem cor Aqui tem cor, Gabe Aqui tá colorido Tô fudido pra caralho, ai meu deus Ó o caminhão aí, Estoron Nossa, é A gente tá bem afastado de vocês, cara Estamos indo Muito linda Opa, Snacker direita Cuidado com essa direita aí Não sei se tá vendo Opa, tem um cara de avessão ali Atrás do caminhão, Estoron Não vejo ainda, velho Tá aqui no meio do matagal, velho Tudo desmocado Eles desmocaram tudo Ele parou em algum lugar aqui Já vi, já vi Tecolete Aqui, ó Derrubei Boa Tá vindo atrás Na casa ali, ó Em cima Derrubei Nossa Tá de sacanagem Tem mais, tem mais Tem cara que tá corrida pra trás Muito longe pra ela Tirei nenhuma coleta pra mim Derrubado esse aí Tem outro, tem outro atrás Boa Morri lá o japa, mano Pega o dinheiro aí Cuidado que nas casas aí Pode ter, hein Pode ter, com certeza Pelo menos tem a caixa aí É, tem a caixa aqui Em cima da montanha também Ih, dá pra ficar em cima do balão É verdade Vou soltar Vou soltar Vou soltar o AV aqui então Tenta ficar em cima do balão pra você ver Vou tentar Cadê o balão? Sumiu Eu não consigo marcar, mano Não sei, mano Aí, ó Você viu ele Ele tá bem aí Não tô vendo Como não? Eu passei dele É por isso que eu não tô vendo Ele é muito alto Tem uma coroa Eu acho que ele não tirasse tão alto então Vai ficar lá Tem um squad inteiro, ó Tem um squad inteiro no azul, né cara Tem, tem Tem, tem Tem um cara abrindo aqui, ó Isso aqui é paraquedas, o do verde Não, desceu, desceu Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Derrubado Finalizei Mano, eu queria saber se tem munição de assalte aí, Gabe Munição de assalte, mano Eu preciso de munição de sniper Tem um cara que tem arma, viu Tem um cara que tem arma Coloca um tiro aqui Não, não tiro Matei E se tiver placa também, não Assalte, eu não preciso Passou o pau um pouquinho só E nada a honra de pega dele, né Dropei de volta assalte Tem que ter munições só, mano Ah, eu dropo, eu dropo mais Não, precisa não, precisa não Vou pegar a caixa, vou pegar a caixa Você viu? Eu não vi de onde ele tava atirando o raio, acho Mas ele conseguiu, mano Aqui em cima direito Ó, a torna não tá aqui, bateram, ó Ah, mano Ele tá assustando, viu, gente Tá mal Volta aqui, ó Ele desceu, né Ele tá telhado, o da azul, ó Tem armor Deixa eu ver com vocês aí São três, não sei onde tá o terceiro Tem o que vocês viram, o do telhado e mais um Eu roubei um do telhado ali O amigo dele tá ali, vai reviver Tem a airstrike, manda ali Eu tenho, cara Eu troquei pelo AD, cara Mas vai reviver lá Batera, você tem munição de sniper? De sniper, cara Ahn... Tenho Dropei aqui, ó Nossa, tomei muito, tomei muito Tô recuando, tô recuando É, de lá, né? Tem dois aí, Tony Derrubei um, tá derrubado O outro tava começando em você Tá derrubado bem no azul ali, ó Finalizei Esquerda, esquerda Não, 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 não Direita, direita Tô safe, tô safe Dá pra me restar Entrou galpão, entrou aqui dentro Ah é, é nóis contra ele É nóis contra ele, véi Já vi, já vi Já vi, já vi Tá aí dentro, estou, hein Calma aí, vou reviver Cachorro Cachorro Cachorro, ok A última tinha que ser a saideira pra ganhar com o japa, né, velho Pelo amor de Deus Não, não, não Agora ganhou, né, Stolen Não sabe se não foi, né, Stolen Você lembra, né? O que não? Falei que era a saideira Mas já é a segunda saideira Quando é a segunda saideira, essa regra não se aplica A regra não é essa A regra é Se você falou que é a saideira e venceu, não pode sair Mas daí na próxima, se vencer de novo, pode sair Que seria a segunda vitória em sequência sendo saideira Aí pode Essa é a regra, Stolen Essa é a regra, é verdade Quero deixar bem claro o meu protesto contra o STJ Essa é a regra, você conhece muito bem Falou que ia até as três, ó Você vai sair duas e quinze, duas e vinte Ainda vai ganhar quarenta minutinhos Essa aqui, ó Eu também, eu também, inclusive Olha, eu só dei snipada no peito dos caras, vagabundo Não derrubava ninguém Vamos jogar mais uma, então Só quebrava Eu roubei Eu roubei algumas Não vou mentirar o do Japa Eu roubei do Japa Bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos E também ativa o sininho até o talo Pra você receber a notificação Assim que sair o vídeo no canal E uma coisa muito importante Monstrão trocou de plataforma de streaming Então pra muita gente que talvez não esteja sabendo Estou fazendo live no Facebook Então é fb.gg.stonebr Beleza? Beijo do monstro E fui!